Olá a todos e a todas, essa semana nós vamos começar o programa semanal da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, do Diretório Nacional do PT. É um programa semanal, um programa de diálogo dos movimentos sociais com o PT e escolhemos o primeiro, que é o companheiro João Paulo, que é da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um programa semanal, um programa com a companheira Silvana Donati, que é da Secretaria, que é da Executiva Nacional do PT. É, a ideia desse programa é que a gente consiga dialogar com os companheiros, que a informação chegue só através da mídia tradicional e que a gente consiga estabelecer um debate para saber o que pensam os movimentos. Então a ideia é cada semana vir um representante de um movimento, de uma secretaria do partido, para que a gente consiga estabelecer esse diálogo colocando as nossas propostas, sem filtro e sem a manipulação da grande mídia. Então é muito importante que a gente ocupe esses espaços de diálogo direto com a nossa militância e com os companheiros também que são simpatizantes do PT, que querem conhecer nossas ideias. João Paulo, é contigo agora há pouco. Bem Ivan, muito obrigado pelo convite, Silvana. Estou muito feliz de participar desse projeto, desse programa inaugural e cumprimento a todos que estão nos acompanhando pela internet e dizer que eu acho que vai ser muito frutivo essa participação dos movimentos e não tenha dúvida que o programa vai ser sucesso de audiência aí nas redes e em especial com dois apresentadores aqui também iniciantes. Eu acho que vai dar para a gente brincar, falar bastante, conversar com todo mundo. Enfim, como MST, estou muito à disposição para participar hoje e em outros momentos que vocês convidarem. João Paulo, a gente fazendo uma pesquisa sobre você, sobre suas entrevistas, a gente ouve muito você falar sobre a conjuntura, sobre o MST, sobre o Brasil, sobre os movimentos sociais, mas a gente queria saber um pouco como é que foi o início da militância política do João Paulo Rodrigues, como se deu, aonde se deu, como é que foi. Conte um pouco para nós, por favor. Muito bem. Eu tive a oportunidade e a sorte de nascer no lugar certo, no período certo. Então isso contribuiu muito para a minha formação. Eu sou de origem, nasci no Paraná, mas muito criança, muito novo, mudei para o estado de São Paulo, numa região onde já estava tendo luta, que foi na década de 80. E fui acampar com os meus pais no ano de 1983. Então já fui para o acampamento com 3 anos de idade. E isso, toda a minha infância foi em acampamento, estudei nas escolas dos acampamentos e assentamentos. 85 fui assentado no município, na época, Teodoro Sampaio, em um assentamento chamado Guéba 15 de novembro. E 86, 87, o meu pai, Bill, conhecido também por muitos dos militantes de esquerda, logo também se transformou dirigente do assentamento e em seguida do MST, a partir de 87. Então eu criei num berço, onde era de luta, de manifestação, convívio camponês, e de uma família que logo se transformou em militantes. Então, toda a minha infância e minha adolescência foi na militância do MST. Passo em você que eu participo do segundo congresso do MST na década de 90, em Brasília, com 10 anos de idade. Depois eu participo do congresso de 95, com 15 anos de idade. Então toda a minha infância foi dentro do próprio movimento. E tive a sorte, Silvana, porque os militantes que foram construir o MST no pontal do Parnapanema, eles iam para casa. Em casa era um alojamento e a secretaria do MST. Eu sempre conto por aí, Ivan, que eu sempre tenho um trauma, porque cada hora que chegava algum importante em casa, a minha mãe me tirava da minha cama e colocava um outro lá, que chegou militante tal, dirigente de tal estado. E sempre eu ia para o sofá para alguém ficar na nossa cama. Então o início da minha militância é isso. Fiz um curso técnico na cidade de Presidente Prudente, morei três anos nessa escola, então me formei em técnico agrícola e depois tive toda a militância na região do Pontal, depois de morar em Piracicaba, depois morei em Guarulhos, ajudei um ano em Guarulhos na construção do MST, então ajudei nessa tarefa. E depois fiquei em Brasília durante seis anos praticamente, ajudando a coordenar o escritório do nosso movimento lá, me somei nas tarefas de juventude do movimento e hoje estou na direção nacional com basicamente duas tarefas. Coordenar a secretaria-geral nossa em São Paulo e ajudo a nossa contribuição nas relações públicas. Basicamente eu sou a modesta, porque todo mundo sabe que você é um companheiro que contribui muito com o núcleo dirigente do MST, contribui muito no diálogo do MST com os movimentos sociais, com a Frente Brasil Popular. Então como é que é hoje a sua função mesmo, fora essa que você está dizendo para nós aí, como é que é ser do núcleo dirigente do MST nacional? Eu, de fato, nós temos um coletivo grande do MST e eu sou fruto dessa formação da segunda geração de militantes do MST. Tem um coletivo significativo, Brasília, São Paulo, Rio e na direção nacional. Eu brinco por aí que a minha principal tarefa hoje é sou agricultor. Então como bom agricultor, eu sempre vou a cada 10, 15 dias do meu assentamento lá no Pontal, ajudo a tocar as coisas, planto roça, criação de animais. Segundo, eu estou com três filhos pequenos. Então isso é uma missão grande, todos vocês sabem o que é. Tem a Manoela de seis anos, a Luísa de dois anos e o Tomás de seis meses. Então é a segunda grande tarefa. E a terceira tarefa, então, é as funções da política. Hoje, basicamente, nas relações públicas do movimento, tem duas grandes missões que nós temos ajudado. Primeiro é o fortalecimento da Via Campesina. Para todos os internautas que estão nos acompanhando, é importante saber, a Via Campesina são os movimentos do campo que faz parte dessa articulação nacional. A Via Campesina é uma articulação também internacional, presente em mais de 100 países, aonde nós temos feito um esforço coletivo de ajudar a consolidar a Via Campesina. A segunda parte é a Frente Brasil Popular, que é um desafio que nós do MST já vimos desde a época do Fórum Nacional de Lutas, que era inclusive o PT que ajudava a coordenar. Depois se transformou em Central dos Movimentos Populares, a famosa CMS. Depois tivemos uma outra avaliação chamada Assembleia Popular e, por último, agora a Frente Brasil Popular. E, óbvio que o Movimento Sem Terra, os demais movimentos do campo popular, a UNE, a CTB, a CUT, os partidos, o Levante Popular da Juventude, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, todos nós estamos muito juntos nessa construção. Uma construção difícil, porque há muita diferença. Tem um segundo aspecto no Brasil, não temos muita tradição de frente, como em outras regiões do mundo que foram feitas. Então, é um pouco mais difícil. E, por último, o Brasil tem dimensões continentais. Então, uma coisa é a natureza da frente aqui em São Paulo, com as forças políticas que estão aqui. Outra coisa é construir uma frente como essa em Manaus, ou lá em Salvador, e lá no Rio Grande do Sul, e no interior do Brasil, nas principais cidades. Então, tem sido um esforço coletivo e é uma das tarefas que eu tenho dedicado a acompanhar nesse último período. É, eu acho, além da luta pela reforma agrária, diversificar um pouco aqui a nossa conversa, né, tratando de tudo. E eu tenho pensado e acompanhado vocês, né, fui conhecer o armazém, que eu não conheci ainda, mas eu estive lá no armazém, em algumas feiras. A feira que vocês fazem aqui é a feira na Água Branca, né, com produtos orgânicos. Então, eu acho que além da luta pela reforma agrária, vocês têm também uma atuação, né, em defesa de uma alimentação mais saudável, sem alimentos orgânicos, né, sem agrotóxicos, um novo modelo de agricultura, não o agronegócio, enfim. Enfim, eu acho que além da questão da reforma agrária, vocês têm essa preocupação. E ontem foi o dia mundial da alimentação saudável. Eu queria que você falasse, né, tenho visto algumas falas suas, né, em relação a isso, de uma alimentação saudável, porque eu queria que você fizesse um contraponto com essa questão da ração humana que o Dória tem, está propondo aqui em São Paulo, que é tão polêmico, né, está propondo a ração humana para a população mais pobre. Então, eu acho que, né, nós vamos voltar a tratar de conjuntura, a tratar da Frente Brasil Popular, eu acho que nesse assunto, mas queria que você abordasse essa questão também, né, dessa alimentação saudável, orgânica, sem agrotóxico, e fazer esse paralelo com a questão da ração humana. Silvana, muito boa questão e, de fato, essas semanas foi a celebração do Dia Internacional em Defesa dos Alimentos Saudáveis. Na Via Campesina, nós chamamos de soberania alimentar. Inclusive, nós até, bom, nem todos têm a obrigação de saber, claro, o MST usa muito o conceito de soberania alimentar e não segurança alimentar. Segurança alimentar é um conceito que vem das ONG, das multinacionais e do mercado, que é a garantia do alimento a qualquer custo. A nossa perspectiva é uma outra. Os povos têm direito de ter o seu próprio alimento, por isso é de soberania. Então, quando nós usamos esse tema do conceito da soberania alimentar, a ideia é que o Brasil tem que ser soberano na sua produção de comida e assim por diante. Nós estamos vivendo um grave problema no mundo inteiro da falta de alimentos por três grandes aspectos. Concentração de terra. Segundo, a concentração dos alimentos e se transformou numa mercadoria, ou seja, o alimento é visto como mercadoria, como acomodo, não como alimento das pessoas. E o terceiro aspecto é o envenenamento da comida, que é uma situação mais gravíssima ainda, em especial no caso brasileiro. Por isso, Ivan, é que o MST, depois de 30 anos de experiência, de luta, de ocupação do latifundo, nós queremos fazer uma prestação de conta para a sociedade, que é justamente colocar os nossos assentamentos à disposição para produzir alimento saudável para a população. O MST está produzindo pelo menos em 8 milhões de hectares de terra. Talvez seja uma das maiores fazendas produtora de alimento, onde tem mais de um milhão e meio de pessoas envolvidas e isso tem sido um grande avanço. Temos mais de 100 feiras esparramadas por todo o país, com uma experiência muito boa. E o que é melhor de tudo, é mostrando para a sociedade que é possível produzir um alimento de qualidade, sem agrotóxico, com baixo custo. E isso é o que nós queremos e tínhamos uma parceria com o governo Haddad, que mais de 50% dos alimentos, em especial do arroz e da merenda escolar, vinha dos assentamentos nossos. Aí entra essa tragédia para a Prefeitura de São Paulo, que é o Dória, e substitui os arroz orgânico que vinha para a alimentação da merenda escolar de São Paulo por uma ração humana. Um absurdo, Dória, um absurdo. Se você peça para sair, ou como diria você mesmo, você está despedido. Ou seja, não tem sentido um prefeito como esse manter uma política de soberania alimentar ou segurança alimentar para a cidade de São Paulo. Se você não dá conta de trazer alimento para o povo de São Paulo, dá essa tarefa para nós do Armazém do Campo do MST, que nós vamos garantir arroz, feijão e uma série de outros produtos saudáveis para a população de São Paulo, merenda escolar e para outras populações que precisam. É isso. Vamos dar uma pausa. Nós vamos ver agora, vocês vão ver a nova campanha nacional do PT, que está muito boa, que tem uma repercussão nacional muito forte. muita gente se filiando no PT, no Brasil inteiro. Dá uma olhada aí, vamos dar uma pausa aqui. Um segundinho. Durante toda a sua história, o Brasil sofreu com as desigualdades. Mas o seu povo, em especial os jovens, souberam enfrentar as dificuldades com coragem. E assim, nos governos do PT, tivemos uma geração que viveu um Brasil vencedor e justo para todos. Que infelizmente está vendo a volta do desemprego e da fome. Por isso, é hora de acreditar, de andar de cabeça erguida, de colocar a estrela no peito, e escrever uma nova história. Tenha fé, meu Brasil, aguenta firme, meu povo, quem já mudou o Brasil, vai mudar de novo. Faça parte dessa mudança. Feliz seu PT. João Paulo, o presidente Lula afirma de que ligado à reforma agrária, ao MST, tem três deputados federais. O companheiro Marcon, do Rio Grande do Sul, o companheiro João Daniel, do Sergipe, e o companheiro Valmir Assunção, da Bahia. Aí eu queria que você pudesse dizer para nós um pouco, assim, vai ter outros companheiros ou companheiras oriundos ou ligados à luta do MST, candidato em outros estados? É só o Sergipe? É só o Rio Grande do Sul? É só a Bahia que tem? Vai ter outros candidatos? Nos fale um pouco sobre isso. Militantes petistas que estão nos acompanhando, essa é a casca de banana, a pergunta mais difícil que o Ivan traz aqui, porque sempre é um tema difícil para a gente conversar. Não há um debate dentro do movimento que é extremamente importante, a luta institucional, eleitoral. Nós temos que eleger uma bancada grande de deputados do campo popular, mas nós achamos que os nossos militantes, os quadros do MST, nós deveríamos deixar que eles se dediquem mais tempo para cuidar da luta popular, da luta organizativa dos movimentos populares e tenhamos uma política de aqui e acolá lançar um ou outro candidato e apoiar os demais parlamentares. O Lula tem nos provocado muito sobre isso, recentemente diz, cadê os candidatos do MST? Exatamente. Mas os candidatos do MST é os candidatos do PT, comprometido com a reforma agrária, e é os candidatos do PSOL, eventualmente do PDT e assim por diante. De fato, candidatos oriundos da base do MST, que é assentado ou acampado, são três, João Daniel Valmir e o Marcon, no Rio Grande do Sul, ambos petistas, e acho que o grande esforço do MST é nós ter uma grande bancada, Ivan, que possa pelo menos resistir à pressão dos ruralistas. E é uma disputa muito difícil, porque os ruralistas se dizem que tem 230 deputados. Então fica desigual só com os nossos. Agora, ter uma bancada maior defensor da reforma agrária não necessariamente precisa ser candidatos assentado ou acampado. Então, qual é o esforço nosso, de cada estado, o MST, junto com os movimentos do campo, dizer, nós vamos eleger esse para ser o nosso deputado federal? O que pode ser, no caso de São Paulo, nós já votamos no passado em Luiz Eduardo Greenhalg, que era o nosso principal deputado. O Renato Simões já foi nosso deputado estadual aqui em São Paulo e federal. O próprio Ivan Valente tem cumprido o papel. Agora nós precisamos ter uma bancada mais coesa, que possa, de fato, representar as questões que envolvem a nossa base, política de crédito, questão fundiária, e, ao mesmo tempo, discutir, estar presente no núcleo agrário em Brasília e participar dos espaços políticos. Eu acho muito difícil, Ivan, que o MST lance novos candidaturas por três grandes aspectos. Primeiro, é porque não temos poucos quadros que dedicar à luta política e não ter uma liderança que precisaria ter para essa função eleitoral. Eleger hoje não é tão simples. Segundo, é muito pouca infraestrutura o MST tem disponível para ajudar a fazer uma campanha como essa. E terceiro, é que nós temos bons quadros na esquerda que nós podemos ajudar a eleger, bons quadros no PT, no PSOL e assim por diante. Então, eu acho que, eventualmente, possa ter mais candidatos do que em outra, mas com mais dificuldades para se eleger. Então, o grande desafio nosso é a reeleição do Valmi, a reeleição do João Daniel e a reeleição do Marcon. Tem vários estaduais também que são ligados ao MST. Nós temos o Edgar Preto no Rio Grande do Sul, o Eumano Freitas lá no Ceará, que são companheiros muito próximos a nós. Temos gente na Bahia, temos gente aqui em São Paulo. Então, nós temos que reeleger isso. Tarefa número um. E tarefa número dois é conseguir companheiros identificados com a reforma agrária que nós podemos votar. João Paulo, retomando um pouco a questão da Frente Brasil Popular, o empenho de vocês em articular os movimentos e tal, mas não é essa... E a dificuldade que você colocou de fazer essa articulação nacional e tal. Porque acho que nós vivemos hoje no país uma campanha muito forte de criminalização dos movimentos, de marginalização dos movimentos sociais. E acho que em decorrência disso, nós temos visto, inclusive o PT no último Diretório Nacional aprovou uma moção de repúdio aos assassinatos que estão acontecendo, as lideranças da terra, que são os companheiros que lutam pela reforma agrária, os quilombolas, enfim. Nós temos tido um aumento, não sei caracterizar assim, mas acho que um aumento desses assassinatos, eu acho que em decorrência dessa... Primeiro, do acirramento na conjuntura e dessa disputa que se tem na questão da terra. E depois também, eu acho que por essa criminalização da mídia, massacrando, enfim. Queria que você comentasse um pouco, que é uma coisa extremamente preocupante, quando nós íamos lá em Salvador, na semana em que nós aprovamos a moção, tivemos vários companheiros que foram assassinados, eu acho que essa semana, um ou outro. Então, são várias lideranças, que eu acho que é em decorrência do acirramento e também dessa campanha de criminalização. Isso se contrapondo, é evidente, ao fortalecimento que nós temos que ter dos movimentos, da composição da frente, enfim. Esse momento da conjuntura e esse conflito que nós vivemos. Muito bem. Eu acho, Silvana, primeiro, há um aumento da violência significativo. Já chegou esse último ano a 60 assassinatos no campo. Nós só tivemos um número parecido com esse em 2001. Então, é gravíssimo a quantidade de assassinatos que nós estamos tendo no campo. Inclusive de quilombolas. Exatamente, quilombolas, indígenas. Indígenas têm sido um número maior. Muitos por ser, inclusive, como foi o caso do Mato Grosso, na Inconiza. É uma situação muito delicada. Ontem de ontem, no domingo, foi assassinado um companheiro, inclusive fundador do MST, na cidade de Itamarajú. Exatamente. Então, é uma situação muito preocupante. E essa violência, na nossa avaliação, está muito ligada à estrutura do golpe. O golpe autorizou que as forças de repressão, que as milícias, continuassem matando índios, sem terra, pobre, negro e assim por diante. Mas, quando a gente pega esse número de 60 assassinatos no campo e leva para a cidade, para a questão urbana, os números são muito maiores. Faz parte dessa violência contra os pobres do Brasil, que nós temos que resistir. Inclusive, a juventude negra, né? Na periferia da cidade, né? Os números são 60 mil assassinatos por ano. É um negócio absurdo. Mulheres também, né? É um número absurdo. Absurdo. Então, nesse sentido, é muito preocupante. Segundo elemento que eu queria chamar a atenção, que é uma onda de criminalização contra os movimentos populares. E, pasmo você, não é uma criminalização do judiciário. Se você for ver no Brasil hoje, nós devemos, no caso do MST, só ter um copero preso. Os restantes estão todos soltos. Então, não é o judiciário que está criminalizando o MST, diferente de outras áreas. A principal criminalização do MST é o Congresso Nacional. Duas CPIs contra os movimentos, os deputados fazendo discurso horrível. O tal do Bolsonaro foi agora para o Pará, dizendo que vai liberar o porte de armas só para os fazendeiros atacar o MST. Então, isso é um crime contra... Então, a criminalização de deputados de direita no Congresso Nacional. A outra criminalização é dos meios de comunicação. Impressionante. A Rede Globo, os canais golpistas, os PIG, quando vem cobrir as matérias dos movimentos populares, é sempre criminalizando. Então, é uma criminalização que não necessariamente é o Estado brasileiro que quer pegar os movimentos. Mas a forma como o golpe foi feito, autorizou para que o Congresso Nacional, os meios de comunicação e os setores da milícia nos atacam nos vários cantos. Agora, o principal é não resistir. Nós não podemos amarelar, como diz lá na roça, nós não podemos correr dessa sanha violenta da elite brasileira, do agronegócio, que é sempre os responsáveis pela matança e criminalização dos quilombolas, dos sem-terra e dos indígenas. Ivan, deixa eu só... Continuando nesse gancho aqui, nessa questão da comunicação, que acho que você já emenda tudo. Acho que até a preocupação que nós temos, e parabenizando o Ivan pela iniciativa da Secretaria de Movimentos Populares de ter esse programa para que a gente consiga dialogar e contrapor tudo isso que a mídia tem feito. Vocês também, no MST, vocês têm o Brasil de fato para contrapor essa informação da grande mídia. E como você acha, na frente Brasil Popular, como que nós poderíamos dar resposta a isso? Como que a gente poderia contrapor essa criminalização e todo o golpe, o fortalecimento do golpe através da mídia? E usando também essas novas ferramentas, que é a internet, enfim, o que o MST, o que vocês têm feito em relação a isso? Para contrapor essa parcialidade que nós temos na imprensa brasileira? Olha, nós estamos todos, na esquerda, gatinhando nas redes sociais para aprender a lidar. Já apanhamos muito e aprendemos. Se nós pegarmos de 2013 para cá, quando houve aquele grande processo de mobilização, que nós fomos nocauteados pelas redes sociais golpistas de direita, eu acho que nós aprendemos significativamente para cá. Eu brinco que a nossa esquerda, ao longo dos últimos anos, tem uma comunicação que é a chamada comunicação eu me amo. Olha como eu sou lindo, eu, presidente do sindicato, eu, deputado, eu, vereador, eu. Mudou um pouco isso. Agora, eu me amo, mas fora Temer. Opa, deu uma politizada. Eu brinco com os militantes, nossa, às vezes, vamos fazer as fotos para a rede social, vai aquela cachoeira linda, tira uma foto maravilhosa, olha como eu sou lindo. Mas já coloca fora Temer, contra os venenos, não sei o quê. Então, isso deu um salto de qualidade impressionante. Agora, o grande desafio que está colocado é porque a comunicação em rede, ela não é grande, como é conglomerado nas capitais, em São Paulo. Ela tem que combinar o grande, combinado com a interação e a participação das localidades e territórios. Por exemplo, o MST está presente em 1.200 municípios. Nós temos que se comunicar com esses 1.200 municípios e tem que ter interação, nós temos que saber o que está acontecendo no Ceará, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Eu acho que essa interação coletiva e a tecnologia nos permite fazer isso. Nós temos que dar um salto de qualidade no tema das rádios. O MST está muito voltado para o tema do rádio. Na nossa base, o rádio tem um poder significativo. Então, como é que você produz comunicação para poder se comunicar com a rádio? E, por fim, eu acho que é essa a articulação do nosso campo político. Nós temos a experiência do Jornal Brasil de Fato, da Rede Brasil de Fato de Comunicação. Então, se nós nos juntarmos com a rede que já existe, Jornalistas Livres, dos ninhos, dos partidos PT, PCdoB, das fundações, eu não tenho dúvida que nós temos um grande aparelho na mão que, possivelmente, se nós não conseguirmos ter aquela audiência esperada, mas nós podemos ter, inclusive, uma resistência. Ainda ontem o Jornal Brasil de Fato lançou, e vai ficar durante os próximos 15, 20 dias, uma telenovela, uma radionovela sobre a Rosa Luxemburgo, e são capítulos de até 5, 6 minutos, são 10 capítulos, que ao longo dos próximos dias vai ser lançado toda semana. Mas nós teríamos que fazer outras como essa para a gente fazer o lançamento. Nós vamos fazer uma outra pausa, mas daqui a pouco a gente volta. Esse final de semana vai ter o Encontro Setorial Nacional do PT. Inclusive, 18 horas na quadra dos bancários, com a presença do presidente Lula e da nossa presidenta nacional do PT, da Compeira Greise. Então, um minutinho aí, uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Durante toda a sua história, o Brasil sofreu com as desigualdades. Mas o seu povo, em especial os jovens, souberam enfrentar as dificuldades com coragem. E assim, nos governos do PT, tivemos uma geração que viveu um Brasil vencedor e justo para todos. Quem, infelizmente, está vendo a volta do desemprego e da fome. Por isso, é hora de acreditar, de andar de cabeça erguida, de colocar a estrela no peito, e escrever uma nova história. Venha a fé, meu Brasil, aguenta firme, meu povo. Quem já mudou o Brasil, vai mudar de novo. Faça parte dessa mudança. Feliz seu PT. João Paulo, vamos botar um pouco mais de pimenta nessa entrevista. A posição do MST, em épocas passadas, sobre as eleições, sobre a relação com o próprio Lula, a relação, às vezes, extensa com os governos Lula, com o governo Dilma, a própria opinião do MST sobre as eleições, a opinião do MST sobre o PT. Eu queria mudar essa opinião. Em 2018, como é que fica a opinião do MST sobre as eleições de 2018, sobre o presidente Lula? Me fale um pouco sobre isso. Eu tenho percebido que a opinião do MST, não só pelas caravanas, mas pelo todo, pelo movimento do golpe, o MST está mais próximo do Lula? Está mais próximo do PT? Internauta, você está vendo que o diálogo popular é apimentado. Ao invés de perguntar, Silvana, sobre a agricultura, que é a minha especialidade, os meus plantios, minha criação de carneiro que está indo bem, ou seja, só perguntas difíceis. Mas vamos lá. Olha, eu acho que o MST mantém a mesma posição política de que as transformações que o Brasil precisa precisam ser uma combinação da luta social, da luta popular, combinado com a luta nacional. É claro que isso dá um debate teórico muito grande, a esquerda se arrasta a isso há 30 anos sobre o que é principal, o que é secundário e como é que vai se dar. É importante que a esquerda brasileira, e isso vai desde o PSTU até o PDT, passando PT e PCdoB, e o pessoal escolheram como luta principal a luta institucional e formou os seus quadros, a sua estrutura partidária para cuidar das eleições do partido, vereador, prefeito, governador e tal. E óbvio que teve um acúmulo significativo. Nós avaliamos que ficou faltando nessa construção histórica dos últimos 30 anos o fortalecimento do movimento popular. Mas não é o fortalecimento da sigla, do nome, da CUT, do MST, da UNE, e assim por diante. É a parte organizativa da base. E agora, na hora de resistir ao golpe, sentiu falta. A estrutura que nós tivemos ao longo de 30 anos, só em Sional, do Congresso, das prefeituras, não foi suficiente para nós barrar os golpistas. Ou seja, há um déficit organizativo na esquerda que precisa ser reparado. No entanto, o ano que vem nós temos uma luta extremamente importante que ela não é só tática. As eleições do ano que vem cumprirão um papel estratégico importantíssimo, justamente para frear a onda golpista e neofascista que está na sociedade, a retirada de direitos do povo brasileiro que nós conquistamos nos últimos anos, e o pior, a venda do Estado brasileiro que é sucatear o Estado. Por isso, a importância das eleições do ano que vem, garantir que o Lula possa ser candidato e mais, eleger o Lula. Então, as tarefas são de outra natureza. O Lula vai ter que fazer também um bom debate com a militância e dizer o que ele vai defender na campanha do próximo período, com quais alianças que ele pensa governar, com qual Congresso e qual é que vai ser a participação do povo brasileiro no governo Lula. Então, esses temas precisam vir para a pauta como condição. Agora, o MST foi a primeira organização que já saiu na frente. O João Pedro, inclusive, há seis meses atrás disse que... O Lula, nós temos que lutar para defender o Lula e a defesa do Lula é já lançar ele candidato a presidente. Então, esse tema está resolvido e, óbvio, que nós vamos ter que fazer debates com o PT, com a militância de esquerda para discutir o que é isso na vida real, na prática, quando iniciar. Mas nós não temos dúvidas sobre esse tema. Eu acho que o PT tem também refletido sobre isso, tem também essa avaliação. Eu falo sempre, nós tivemos 12 anos de governo, implementamos Minha Casa Minha Vida, casa para milhares e milhares de famílias, mas quantas associações de moradores nós construímos no Minha Casa Minha Vida. Nós possibilitamos a entrada dos homens nas universidades, através do ProUni, vários projetos que nós colocamos, mas quantos DCS, quantos grêmios nós disputamos. Então, o jovem entrou, mas nós não politizamos, quer dizer, ele achou, a questão da meritocracia voltou com força porque as pessoas acham que é mérito, não vê o papel do Estado impulsionando isso, possibilitando que as pessoas tivessem acesso. E isso, evidentemente, nós tivemos um enfraquecimento na organização popular. Acho que o PT tem refletido sobre isso e aí nós iniciamos uma série, vamos fazer uma série, mas começamos com as caravanas que o Lula teve no Nordeste e aí destacar o acompanhamento e o papel do MST. Eu não estive, o Ivan esteve numa parte da caravana que começou na Bahia. Caravana bombou. Caravana bombou. Mas eu soube que o MST teve um papel fundamental não só no acompanhamento, mas ali no diálogo com a população do Nordeste. Ontem o presidente esteve aqui na região metropolitana de São Paulo, foi em Ferraz e foi em Guarulhos. Semana que vem ele vai para Minas, vai fazer uma caravana pegando uma região de Minas Gerais. Então é o quê? É essa preocupação de dialogar, de saber, de conversar com a população, saber o que o povo está pensando de verdade. E aí queria que você falasse um pouco disso, que eu soube e que você esteve ali ao lado do ex-presidente Lula, que você comentasse um pouco sobre a caravana. Impressionante a caravana. Quem não teve a oportunidade de ir, que ajuda, cria condições para ir na próxima. Caravana Minas, depois tem uma perspectiva de ter uma caravana na região sul do país. Nós estamos construindo uma caravana no interior de São Paulo, porque também é importante aqui, inclusive na Alta Paulista, pegar todo aquele interior, Arassatuba, até Pontal do Paranapanema, ou um trajeto aqui no Vale do Ribeira, ou mesmo nessa região central de Bauru. E a caravana das Águas, que é a mais esperada, que pegaria toda a região amazônica e assim por diante. Então é uma expectativa muito grande. O Lula é um fenômeno, sem dúvida nenhuma, é a maior liderança popular que esse país já viu. Ele tem um poder maior do que a gente imagina. E sem dúvida nenhuma, a caravana foi um sucesso político absoluto e conseguiu movimentar a militância. acredito que para as próximas caravanas extra do Nordeste, deixou algumas lições e tarefas que nós precisamos dar um salto de qualidade. O primeiro é essa da comunicação. Nós conseguimos dar um salto na medida que nós envolvemos a comunicação e isso foi muito bom. Mas precisamos melhorar nas próximas. Como é que faz cobertura antes, depois, ao vivo, ou seja, para quem não está lá, se sinta lá acompanhando pela internet, horário e assim por diante. A segunda é nós ter metodologia, Ivan, para o Lula ouvir as pessoas melhor. E isso é muito difícil. Então, talvez, combinar com essa plataforma que a Fundação está organizando para ouvir a população para ter esses momentos. O Lula precisa saber qual a opinião da turma. E nesses atos políticos é muito difícil. E o terceiro orientação que fica das outras caravanas para essa que eu acho que nós deveríamos ter que cuidar é nós fazer um trabalho de base antes para mobilizar as pessoas para ir ver o Lula. Muita gente não sabia que o Lula ia. Ora, porque nós não divulgamos tal. Eu acho que se nós conseguíssemos fazer um aviso antes, tem muitos estados desses que nós teríamos 100, 150 mil pessoas nas praças vendo o Lula. Então, foi muito bom, mas se nós conseguíssemos um trabalho antes, e aí não é a tarefa do Lula, nem do PT, nacional, do MSC, é local. Como é que você prepara o roteiro, ajuda a organizar, põe caravana, faz um processo massivo. Nós temos que ter milhões de pessoas indo para as ruas. Só assim, nós vamos botar o fascismo e o neonazismo e os golpistas para correr. Inclusive, até teve médicos que acompanharam o formato dos sem terra, fez a saúde, fez o acompanhamento à caravana, ao próprio Lula, uma coisa super... Ah, nós estávamos muito exibidos o MST. É, o MST. Colocamos um grupo de pelo menos 20 médicos para acompanhar a caravana, se revezando. São todos assentados em forma agrária e formados em Cuba e estão no Mais Médicos. Isso é um acúmulo importantíssimo que nós tivemos. E se precisasse, e óbvio que o Lula não precisou de médico, ninguém precisou de médico, só a turma da comunicação que estava acompanhando alguns seguranças que aqui e acolá precisava mais do médico, mas fora isso... Não aguentava o pico do Lula. Não aguentava o pico do Lula, então baquearam. Mas colocamos uma equipe muito grande para acompanhar de médico, mas poderíamos ter colocado outras companheiras. De fato, o Nordeste do MST tem um acúmulo muito grande e organizado. E na Caravana Sul, sabemos se possivelmente seja o ano que vem, eu acho que vai ser uma caravana de demonstração dos alimentos produzidos por lá. Então a expectativa de ter... Onde o Lula passar vai ter muito queijo, muito salame, muito arroz, muito arroz orgânico, muita fruta. Ela vai ter essa cara de demonstrar o desafio, o que foi as nossas agroindústrias construídas lá. Então, aí nós vamos precisar do médico para cuidar de nós que vamos comer demais durante essa caravana. Mas, gente, a caravana é um momento único, todos deveriam, militantes, em algum momento participar, porque de fato é uma ferramenta importantíssima de trabalho de base, divulgação, de comunicação, de debate e demonstração de força. criar uma hegemonia na sociedade brasileira não é só por consenso. Nós temos que demonstrar força para o outro lado, saber que nós ganhamos as eleições, porque nós temos base consolidada, nós temos sindicato, escola, assentamento, acampamento, temos fábrica, temos uma estrutura organizada, é importantíssimo. Estamos chegando no final do nosso primeiro programa e a companheira Silvana, o companheiro João Paulo, queria que vocês pudessem passar a última mensagem para nós aí, para os internautas, para todos que estão nos assistindo. Nós estamos chegando já, a coordenação aqui do programa já está aqui, nos avisando aqui, olhando para nós, então estamos chegando, a gente queria que João Paulo, que primeiro que Silvana falasse, desse as conclusões finais e depois passasse para o companheiro João Paulo para passar o último recado para nós todos aí. É, eu já te cumprimentei e queria cumprimentar de novo pela iniciativa, eu acho que foi, apesar de ser o primeiro, a gente ainda está muito preparado, mas acho que essa é a ideia e acho que o convite de João Paulo foi assim, porque eu acho que na questão do MST, primeiro mostrar a pessoa, o indivíduo, a sua formação, como é que você virou um dirigente e por que isso aconteceu, depois, a relação com a frente que você tocou, a questão de conjuntura, a questão, as várias frentes que o MST atua, porque às vezes você vê, você pensa só que essa reforma agrária, mas por que isso é importante, esse contrapor ao agronegócio, a questão da alimentação saudável, nós não tocamos aqui, mas vocês têm um trabalho com a juventude, você falou de formação de médicos, médicos que são assentados, então é isso, eu acho que a ideia do programa é a gente dialogar, fazer esse diálogo com as pessoas, mostrando e ampliando para além da luta específica, e você, João Paulo, está de parabéns, não só você pelo trabalho, mas o MST por todo o empenho que tem dado na construção da frente, buscando uma nova alternativa e na resistência ao golpe, buscando uma nova alternativa, parabéns, acertamos, viu Ivan, no primeiro convidado. João Paulo, na verdade, é um PHD na comunicação, no diálogo, então nos ajudou muito aqui no primeiro programa, João Paulo, com você. Agradeço a oportunidade de estar participando deste primeiro diálogo popular, de fato, uma ótima iniciativa da Secretaria dos Movimentos Populares e que a gente possa fazer outra. Já quero deixar a provocação feita a você e a turma da comunicação do PT para a gente fazer um no armazém do campo. Grande ideia. Vamos fazer um lá, mostrar a nossa produção, já quero convidar aí o Otávio, toda a comunicação do PT, vamos fazer um no armazém do campo porque aí, se não for proibido, podemos comer, beber alguma coisa enquanto fazemos o programa. Pode falar de boca cheia. Então vamos fazer um no armazém do campo e segundo na Florestan Fernandes, na Escola Nacional. Vamos lá. Segunda grande ideia. Vamos fazer um programa na Escola Nacional que pode ser inclusive o dia da inauguração do campo com o Chico Buarque. Vai lá, o Lula vai. Vamos chamar a nossa presidenta também. Boa, boa, boa. O que combina, o que combina, ainda estamos fechando a data da inauguração porque precisa do Chico Buarque confirmar, mas com certeza deve ser nos próximos 40 dias. Mas nós vamos confirmar também a nossa presidenta. Nos próximos 40 dias, podemos fazer um programa lá para ver a formação política na escola, fazer um bate-pope. Então os próximos diálogos colocam na prioridade de vocês, a gente fazer no armazém do campo na Florestan Fernandes. Gente, muito obrigado e peço desculpa por qualquer coisa aos internautas que nos acompanham, mas foi um prazer muito prozeando com vocês como diz aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado. 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 Obrigado.